Ah, coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideia em a torta A joia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o pinks vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinhas alugadas A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as puta só pra ir fazer passeio Dá balança e ague seus silicone no peito Nós não mostra a cara, exibir o lucro na net Quer me trompar então brota aqui na zona leste Como as famosinhas de quatro lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo Marabraz Mas tem o sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net, que aí moia Papai compra a sua bolsa nova Quer ir para o álcool, ventura na Ai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net, que aí moia Papai compra a sua bolsa nova Quer ir para o álcool, ventura na net Coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideinha torta A jóia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o pinks vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Tá balança e ague seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibir o lucro na net Quer me trompar, então brota aqui na zona leste Como as famosinhas de quatro lá no meu flat Lá em Garatá, ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem um sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net Que aí moia, papai compra a sua bolsa nova Quer ir para o álcool, ventura na ibanca Papai da Pandora Só não mostra o papai na net Que aí moia, papai compra a sua bolsa nova Quer ir para o álcool, ventura na ibanca Vem, 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 Obrigado.